Música Música Parabéns a você Nessa data querida Por nascer e se fazer Juntos anos de vida Parabéns a você Nessa data querida Por nascer e se fazer Juntos anos de vida Parabéns a você Nessa data querida Por nascer e se fazer Juntos anos de vida Glória a Deus 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 Nascemos no mesmo dia Glória a Deus Eu nasci no mesmo dia Que esse homem abençoado de Deus Nem Salomão se vestiu assim Rapaz Parabéns Mas que Deus te abençoe Pelo menos que eu me insério Calma de ontem Ô glória Ô aleluia Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô